Fala aí galera, beleza? Como vocês estão? Se inscreva no canal aí, deixa o seu like aqui embaixo pra ajudar nós aí, ó Não sei se vocês viram aí, né? Se vocês assistem o vídeo do Renan Fiorino, ele é bombeiro, né? Eu tô querendo dizer também que eu sou bombeiro também Mostrar pra vocês, eu provar pra vocês isso Aí galera, o Renan Fiorino é bombeiro Mas também é bombeiro aí, pra você ver, ó Fala o dia inteiro com a bomba na Cacunda, é bombeiro, não é? Fala com nós E aí galera, só pra se contrair aí, ó Que esses caras são foda, hein? Os vídeos daí são muito bacanas É isso aí galera, se inscreve no nosso canal aí, ó Vai ter mais vídeos aí, só que a gente tá aí pro veneno agora Passando veneno no Matagal aí E aí tem que Demorar pra postar vídeo mesmo Que é foda, não tem como gravar Beleza? Se inscreve aí no canal do bombeiro aí É nóis, valeu, falou, fui É nóis, valeu, falou, 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 falou,